Seu sangue, sua cruz, me leva de volta pra Deus Só morte, sua vida, a serra, ele já venceu Seu amor me conquistou, seu eterno demenorou O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou Sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Seguir na sala do Toneta, eu quero ir pra lá Pelo louco, revivo, cachinho Seguir na sala do Toneta, eu quero ir pra lá Pelo louco, revivo, cachinho Seu sangue, sua cruz, me leva de volta pra Deus Sua morte, sua vida, a serra, ele já venceu Seu amor me conquistou, seu eterno demenorou O véu se rasgou, seu eterno demenorou O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou Sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou Sou, 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 sou Mais que vencedor eu sou Seguir na sala do Toneta, eu quero ir pra lá Pelo louco, revivo, cachinho Seguir na sala do Toneta, eu quero ir pra lá Pelo louco, revivo, cachinho Seguir na sala do Toneta, eu quero ir pra lá Pelo louco, revivo, caminho Seguir na sala do Toneta, eu quero ir pra lá Pelo louco, revivo, caminho Seguir na sala do Toneta, eu quero ir pra lá Pelo louco, revivo, caminho Seguir na sala do Toneta, eu quero ir pra lá Pelo louco, revivo, caminho Pelo louco, revivo, caminho Aplauda ele porque ele merece A ele seja o seu da honra e toda glória